Pô, vou bater essa manhã lá no rádio do neguinho, ó Se pá ele tá no ar Opa! Salve, bom dia pra nós meu parça Bom dia, satisfação quebrada, como é que tá, pô? Tranquilão, portão, com saúde E você, nego? Eu, eu, tô na pior Tirando o ladrão, no calabouço é mal H10, OPE, fita de mil graus Momento desfavorável, a liberdade ferrou E o moio do meu livro da vida cedou Mas sempre é tempo, parça, de recomeçar O que rolou é passado E não dá pra mudar Mas a batida é o presente, a decisão De escrever o novo futuro tá na sua mão Tiozão, as coisas boas ficaram pra trás Depois que o Fura cantou, o herói deitou o chai Não volta mais, eu para, serei cobrado Escolhi um crime, é pra sempre abandonar embaçado Meu parceiro, veja bem, liberais A cobrança do senhor, tarda mas não falha Semei o mal, tole o mal, a consequência traz Desacerto demais na caminhada Eu sei, mas hoje o bang me instiga O ousadia, risco, adrenalina A doidinha fortalece E dá poder, diz aí, ó meu mano Quem não quer se enriquecer e ter A house dos sonhos, acabamento fino Sacada pra piscina, um jardim grande e lindo E na garagem o poche preto convertível Então, meu nome é Rafael Há uns 12 anos atrás, mais ou menos Eu era assinante da Carlos Amigos E aí eu sempre vi os textos do Ferrez ali na Carlos Amigos Eu comecei a acompanhar o blog dele Eu comecei a acompanhar alguns trancos dele E a gente mora lá em São Bernardo Aí um dia, eu e minha esposa moram de aluguel E morava eu e minha esposa e minha filha Minha filha era pequenininha Minha filha tinha acho que uns 3 aninhos E a gente morava numa quarta cozinha, cara E entraram na casa e roubaram tudo Levaram umas pás de brinquedo da minha filha Leite ninho, zoaram tudo na minha casa Levaram uma pás de bagulho nosso Aí no dia eu saí pra trampar E foi no dia que chegou a revista Carlos Amigos E os bagulho tudo azulado Mas mesmo assim eu precisei trampar Aí eu fui trampar Leram a cara os amigos Aí o texto dele, ele tava puto, né, mano Aí pô, os caras Tamo no maior prego aqui, no maior veneno Os caras não zoaram nós Aí eu fui mesa Aí cheguei no meu tranco E eu já acompanhava o blog dele E eu mandei um e-mail pra ele Tava um e-mail puto Falei, cara, vou trocar ideia com quem? Aí quando eu vim na revista dele Falei, mano, vou mandar um e-mail pra esse maluco aqui pra ver Qual que é Aí eu mandei um e-mail E ele respondeu, mano Aí eu falei, puta porra, velho Porque até então não tinha um contato com nenhum escritor assim Só acompanhei o escritor de ler os caras Aí eu falei, ô, que bagulho da hora Aí eu contei toda a história pra ele Que tinha entrado em casa e tal Aí ele falou pra mim Você, irmãozinho Meu, eu sinto muito pelas coisas que eu perdi Mas não tem muito o que nós fazer, velho Esses irmãozinhos estão perdidos na droga e tal E segue nessa caminhada aí firme Não desanda não Não vai atrás Porque onde eu moro é uma quebrada Então não vai atrás dos manos da quebrada não Pra resolver o ser Então ele me deu essa ideia, tá ligado? Aí eu falei, porra, mano É isso mesmo, eu não vou atrás de nada não Então siga na minha caminhada Aí desde então eu vim acompanhando ele Aí eu pedi pra ele fazer uma dedicatória pra minha filha Minha filha gosta de ler também Acompanha o trampo dele Aí a minha esposa também é escritora Aí a gente até chamou ele Mandou mensagem pra ele no Insta e tal Aí eu troquei essa ideia com ele no Insta falando Contando essa história E contando que a gente queria mandar um livro pra ele e tal Aí a gente vai mandar um livro pra ele também Hora de fechar a página esquecida E no degrau do aprendizado da vida O futuro é um livro pra ser escrito E superar o grande desafio Hora de fechar a página esquecida E no degrau do aprendizado da vida O futuro é um livro pra ser escrito E superar o grande desafio Pô, esse cara pesou a mim, ó Mas foi transparente e deu barco Esse realmente se importa comigo Vou retornar pra ele lá O meu parceiro Aqui é mó veneno Nem sempre dá pra ter discernimento Quando eu tô no evento tem um lugar que todo mundo se junta, né? É isso aqui Hoje em dia o assunto está diferente Não vai gente mesmo Pois daqui é de irmão Tô ligado que é sincera a sua consideração E tá na razão E eu aqui na arrogância Com meu instinto selvagem que inflama Mas deixa no gelo desbaratina a maldade Que aqui desse lado é por você de verdade Tô ciente com fad E eu que peguei pesado Desconsidera meu ato Meu orgulho falho Não esquenta que nós é bem mais que isso Na vitória e na derrota No lucro e no prejuízo E toca pra frente O raciocínio me diga D melo desbaratina a maldade